Jean Sandin era só o oitavo na suplência. Nas últimas eleições, o PSDB ocupou três cadeiras na Câmara, mas em 2023, João César Mato Grosso assumiu o mandato na Assembleia e o suplente Ademir Santana chegou a assumir, ficou um ano, mas após renunciou ao cargo. Foi quando assumiu Claudinho Serra, envolvido em uma polêmica de um suposto esquema de corrupção, ainda quando estava em Cidrolândia. Serra pediu o afastamento por 120 dias para tratar de questões pessoais, o que deve ser explicado à casa nos próximos dias, ao custo do mandato. Enquanto isso, a vaga ficou em aberto e a presidência entendeu que seria do doutor Lívio, que deixou o PSDB na última janela para o União Brasil. Ele foi empossado no último dia 21, participou de duas sessões, mas no dia 24, uma decisão do TJMS mandou que Jean Sandin assumisse o cargo por conta da fidelidade partidária, já que o mandato é do PSDB e o único suplente que não deixou o partido foi Sandin, que teve nas eleições 1.227 votos. A vaga é do partido e por esse motivo e a justiça deu o direito a nós a posse. E com toda essa disputa, mostrou-se cada vez mais que a fidelidade partidária é importante. E por esse motivo, eu estou aqui como vereador pelo PSDB. A posse foi dada pelo doutor Loester, já que o presidente, vereador Carlão, está em viagem. Ele assina o termo de posse, a gente assina o termo de posse com ele e ele já passa a ser um colega da gente. É simples, simples, simples. Apesar da sinalização de que a presidência da casa possa recorrer junto a tribunais superiores, o vereador empossado acredita que isso não deva ocorrer. Já vai ser resolvido e essa questão não vai ser mais levada à frente, porque nós temos mais temas importantes para levar em consideração e a população almeja a resposta de trabalho.